Aqui no Gorosellia Talk falamos sobre Sofia Espanha, sobre não, mas o nome de Sofia Espanha foi citado. E que rolou? Na verdade estávamos na BGS, Brasil Game Show, e em determinado momento foi no episódio que foi os caras do COD. O Nine, que inclusive é Fluxo, né? O Nine do Fluxo, o Rota e o Tony Boy. E a gente estava falando de um evento que rolou do COD, da Activision e tudo mais, e os principais jogadores de COD, que dois dos principais jogadores, um é o Nine e um é o Tony Boy, não haviam sido chamados. E outras pessoas que nem tem nada a ver o jogo, com o jogo foram chamadas. Aí o Tony Boy falou, inclusive, né? Sofia Espanha. E foi. E falou. Chegou isso aí em você? Se assistiu? Como é que foi? Então, chegou pra mim, quer dizer, chegou mais ou menos. Eu cheguei a ver o vídeo porque me mandaram, mas toda essa treta, assim, rolou porque estava eu, Coringa e o Gabi Peixe nesse evento de COD e nós não somos streamers de COD. Eu, por exemplo, jogo o Valorant. Mas, enfim, a empresa em si, eles têm umas estratégias voltadas também pra divulgação do evento, né? Que foi o CODNEXT, enfim. CODNEXT, o nome? Next, é. CODNEXT. Então, o que me explicaram? Porque, claro, né? Quando chegou a proposta pra mim, eu expliquei pra eles. Eu não sou um streamer de COD, eu jogo outros jogos, eu tenho outro tipo de conteúdo e tal. Eles conversaram, fizeram uma reunião comigo e falaram, né? Que, assim, eles têm uma estratégia por trás. Então, trazer streamers, trazer criadores de conteúdo que não são majoritariamente do jogo que eles estão divulgando, tem, sim, a estratégia de divulgar pra outros públicos. Então, eles me chamaram justamente pra eu fazer stream, pra eu fazer a live, pra eu fazer a criação de conteúdo. Até mesmo, tipo, essa polêmica que rolou comigo, com o Coringa, com o Gabi, foi bom pra eles porque divulgou ele. Ficou mais falado, claro. Mas, é claro, tipo assim, eu não sou, eu não sou inteirada nesse mundo de COD. Eu conheci várias pessoas, por exemplo, a Raya. A Raya, eu adorei ela, ela é maravilhosa, ela é uma super streamer do jogo. E eu sei que faltou chamar algumas pessoas. Mas, enfim, não sou eu que controlo também quem eles chamam, sabe? Claro, e outra? Trabalho. É, claro, não é uma proposta que eu vou negar. Eu entendo também o porquê deles me chamarem, sabe? Porque eles chamaram o Coringa. O Coringa é gigantesco. O Coringa, ele vai fazer uma live? Vai ter gente que vai querer jogar o jogo depois disso, sabe? Então, lógico. Se eles deixaram de chamar o Nine, se eles deixaram de chamar, assim, gente, não sei porquê. Entende? Não cabe a mim também decidir quem vai ou quem não vai. Não, e é óbvio. Eu, no seu lugar, iria também. Chegou uma proposta financeira pra viajar, eu ganhar dinheiro, trabalho, eu vou trabalhar. Não é como se COD fosse uma coisa que, tipo, ai, a Sofia nunca jogou na vida, não sabe o que é, tá ligado? Tipo, porra, a gente tava até combinando de jogar. Eu fiquei mal interessada na época do evento que ela tava postando. Eu até postei nos stories que... Eu postei nos stories lá e tal, que eu queria começar a jogar, que eu ia jogar em live e pá. E, tipo, teve uma galera que achou legal mesmo que joga e tal. Teve até gente que, tipo assim, do jogo em si que respondeu. Então, tipo, pô, eu acho isso legal e tudo bem. E eu entendo a indignação. Tanto que, tipo assim, quando me convidaram, o primeiro questionamento que eu tive foi em relação a isso. Porque, por exemplo, eu jogo Valorant, então me coloquei no lugar da pessoa. Por exemplo, rolou o evento de Valorant recentemente, que eles me chamaram e eu não consegui ir. Foi basicamente a mesma coisa de COD. Eles chamaram streamers de Valorant pra participar lá do campeonato que rolou nos Estados Unidos. E eles me chamaram e tal, mas chamaram outras pessoas que não são streamers de Valorant. Que atualmente não jogam tanto Valorant. Então, eu me coloquei no lugar dessas pessoas que jogam COD, que fazem stream de COD há muito tempo e não foram convidadas. Então, assim, pra mim, eu entendo o lado deles chamarem. Mas, como foi? Foram 12 streamers brasileiros, são 300 streamers do mundo inteiro que foram convidados. E 4 streamers são de outros jogos, outras áreas que eles convidaram pra divulgar o evento. Foi o que me explicaram. E eu entendo também essa parte de marketing. Claro. Porque você nunca tivesse feito algo semelhante antes, sabe? Não, e outra. Eu super entendo também porque você vai trazer... Por exemplo, você joga Valorant. Você vai mostrar pra galera do Valorant como tá o COD. Então, eles querem pegar esse nicho. De repente, eles estão lá. Eles vão ver que... Ó, ele vai chamar só de que joga COD. Às vezes, pra eles, não vale tão a pena. Porque eles vão trazer menos novos jogadores. E, eventualmente, você, o Coringa, outras pessoas que não são full do mundo COD, podem reverter novos jogadores. Que vão conhecer o jogo. Vão ter interesse em jogar. Eu até estei de exemplo, na época, lá em 2013. Eu era do Point Blank. Eu fazia vídeo com a galera do Point Blank. E eu já tava... Sei lá, eu tinha 50 mil inscritos, 60 mil inscritos. Que, na época, era um número bom. E... E teve um evento de PB. E aí, todo mundo. Leva o Muca, leva o Muca. Porque sabia que eu fazia vídeo e tal. E aí, chamaram o Cauê Moura. Só que o Cauê Moura tinha um milhão de seguidores. Eu tinha 50 mil. E, assim, o Cauê, ele... O Cauê, ele jogava, mas nunca tinha jogado Point Blank. Ele não sabia nem o que era. Mas ele aceitou. Óbvio. Só que, assim, o PB era há outros tempos. Hoje, os caras têm dinheiro pra levar 300. Mas, na época, ele podia ir um, tá ligado? E aí, levou ele. E a galera caiu matando e tal. Mas eu entendi também. Porque a estratégia era a empresa, tá ligado? Aí... Mas foi legal que os caras falaram. Tavam puto lá. Eu amo eles. O Nine, o Tony Boy, puto. Mas eles falaram só de... Ah, sabe isso, mãe? Mas não falou na clara. O Tony é, tipo assim... Ele é super parceiro também. Ele me defendeu no Twitter, na época. E, enfim... Ele tá com a marca dele lá. Ele me mandou até uma camiseta. Um mouse pedi. Ah, que massa. Eu gosto dele. Eu gosto deles. Eles são muito legais. Eu também. Eu não conheço o Nine, mas o Tony... Ele é da hora. E vocês interagiram lá no Twitter? Porque os caras falaram dar um hit. É mais hitado em você. Ele foi dar uma defendida? Deram uma, tipo assim... Uma pesada em mim, né? Enfim. Normal. Padrão, padrão. Padrão. E ele foi lá, deu uma defendida e tal. Falou, ah, a menina tem, sei lá... 6 milhões de seguidores. Porque não... Faz sentido chamar ela, entende? Ele tweetou algo desse tipo. É, e você joga, né? Você joga FPS, joga... É, é outro tipo de FPS. É, mas... Os caras falam que é FPS de fadinha ou não? O Valor falam. A galera do CS pega pesado com a gente também. É, falam que é FPS de fadinha. É, com o poderzinho. É, com o poderzinho.